Exatamente, peço desculpa. Não, minha querida, meu querido, eu estou aqui. São 16 letras, o ponto de exclamação também conta, há uma que é a letra explosiva. Portanto, só 15 letras é que vão ser pontuadas. Se tirares a letra explosiva, o jogo para por aí e ficas com os pontos que tinhas, ok? E agora? Há perguntinha, não é? Tu vais arriscar ou vais voltar para o teu lugar? Claro que vou arriscar. Claro que vai arriscar. Portanto, nunca, digas, nunca! Pode começar, pode começar. Uma já está. E não explodiu. Põe uma letra aqui, para cá. Podes trazê-las para aqui. Opas. Duas. Três letras! Doze pontos que já são teus, já ninguém te os tira. Opas, quatro! Vamos lá ver. O público vai dar sugestões. Isto é quase comum ter matilhar uma bomba. Vai dar sugestões. Não é? Qual é que ele tira a seguir? Vamos lá ver. Mais uma. Está a correr ali. Está a correr. Nunca digas. Nunca digas. Olha, nunca digas. Nunca digas. E agora, olha? Está com o puto. Vamos ao ir. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Muito bem. Mais uma. Vamos, público. Chá por ele. Quase assim. Mais uma. É lá. É, né? Por isso é que eu sorte. Mas agora está mais complicado. The pressure is on. Ah. Mais uma. Isto aqui não tens que pensar muito. Tens que cuidar. Agora. Com calma. Vamos lá ver. Opa. Que lindamente. Já vai com 40 pontos. 40 pontos. Vai ser nesta dia. Ai, 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 ai. Opa. 44. Tudo bem. Será que armadilhamos isto ou não? Não sei. Já estou por tudo. 48. Tu queres ver que ele vai conseguir? O que é? Ai, agora. Ai, agora. Opa. 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 Cinco condições. Vamos começar a fazer o plan. Ai, agora. Opa. E agora. Opa. É o A de Ana Sofia. Espetáculo! Bom, agora temos que tirar o A. Podes tirar o A só para confirmar. Bom, na realidade, o que aconteceria agora era as letras iam todas por aí abaixo. Na verdade, já tinha tirado todas, não valia a pena ter tirado aquele. Bom, rapaz, anda cá. Eu vou te explicar uma coisa. Por mim, vinhas comigo ali e jogávamos os dois de Euro Milhões, fazias a tua chave. Vamos lá, tu tiraste todas as letras. Quando saiu a letra supostamente explosiva, já não havia nada para explodir. Ainda bem. Estás bem? 60 pontos. A seguir, és o segundo participante desta parte. A primeira teve menos pontos que tu. Mas, ainda vais poder... Ainda vais poder... Ela ainda vai ter a hipótese aqui no quiz do final desta parte de te passar à frente. Portanto, muito, muito cuidado. Ok. Uma salva de palmas para eles, senhor. Obrigado. Aplausos.